oi pessoal bom dia tô mostrando esses peixinhos para vocês né cala a boca vitor é assim que o vizinho me deu porque tem um vizinho aqui que mora próximo de nós aqui é assim que ele me dá sempre peixe e eu gosto hein olha o tamanho da chilapa que ele perdeu ó lindo hein então levantei mais cedo como sempre né vocês sabem eu levantei era 6 e 40 agora parece agora são 7 e 20 eu vou tratar meus peixinhos entendeu eu quero que vocês acompanhe comigo aí ó a daiane com uma no causa dita vida até mais tarde no causa levanta um pouquinho mais tarde mas eu ele passei é porque eu gosto de levantar cedo mesmo e eu que tomo café né então eu gosto de levantar cedo então é isso ele passei me acompanha eu tratando os peixinhos deixa eu mostrar para vocês aqui ó é assim quando eu tô mexendo é tudo pertinho de mim ó é a galinha porque o nome da galinha é maritando e o galo é sabiá olha lá tudo pertinho de mim ó o bobo aqui ó não sai de meu pé não né bobo e aí bobo você não sai de meu pé velho é para se calma aí que eu já soltar para ir para a rua calma aí olha lá é tudo aqui meu pé ó meu deus tá pitoco vem aqui pitoco olha lá pitoco é se constando lá olha aqui dá um bom dia aí fala bom dia para o pessoal bom dia para os meus inscritos fala pitoco é deixa enrolação vamos tratar os peixinhos fica aí hein daqui a pouco papai vai buscar o ovo aí tchau vamos então vambora vamos começar aqui o olímpico pode parar rapaz pode parar que o pai tá gravando hoje hoje é pai de novo aqui o olímpico maior carinho hein sem pressa hein se eu tiro esses esses barbataninhas tudo rapaz aqui corre hein fura a faquinha velha também não fica atrás né depois tem um feijãozinho na lã hein noite é são paulo e meia da manhã que o médico lá na vila mariana e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê o paninho, meu Deus? Olha isso aqui. O vídeo não ficar muito grande. Depois a gente volta mostrando como foi com os peixinhos. Eu mostro para vocês. Olha esse museu do outro, pessoal. Então, já está tudo limpinho, bonitinho. Provavelmente esse daqui já está picadinho. A Darno vai fazer para nós almoçar. E eu gosto de deixar assim, ó. Limpinho. Assim, eu limpo sem pressa, sem correria. Olhando o que tem que tirar e o que não tem que tirar. Então, é isso, ó. Lindo. Agora eu vou... Vou pôr um nas bacias para ela temperar, né? E... E... Assim, os outros eu vou pôr no frio. Para depois nós... Lá mais para frente a gente. Para você a gente comer. Entendeu? Sai daí, moço. Então, é isso. Ficou desse jeito. Sempre quando eu pico... Frango, peixe... Eu já deixo em sacolinha separada. É... Também quando eu vou no mercado eu trago algumas... É... Que não for usada, né? Virgem. Limpinha. Quando eu pôr tudo separadinho. O frango sempre dá três sacolinhas, quatro. Mas sacola tudo limpinha, hein? Aqui, ó. E põe tudo aqui, ó. Mildinho também. Tudo isso é parado limpinha, hein? Aí já... Esse vai dar para o frio. Eu gosto de deixar tudo separadinho... Já para ficar tudo mais fácil. E aqui, ó. Esse daqui é para não amostrar. Entendeu? É isso aí. Quando tiver fritinho a gente vai mostrar, hein? É isso. É isso aí. Se inscreva no canal. 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 E aí... vinagre, tá? Porque a gente sempre tempera com vinagre, a gente coloca limão, aí eu vou colocar sal, gente, sal a gosto, vou colocar um pouco de alho, a gente gosta, tem gente que coloca, tem gente que não coloca, né? E vou colocar uma pitadinha, opa, caiu, gente, calma aí, vou voltar o vídeo, realidade, né, gente, acontece, eu vou colocar uma pitadinha de sazão, esse aqui é de salada, já tá até aberto, tá vendo, ó, vou colocar só esse que tá aqui mesmo, aí eu vou colocar também pimenta do reino, pimenta do reino, do reino, né? Pra dar um gostinho, né? Pronto, agora é só misturar tudo pra pegar o tempero Sempre o nosso vizinho dá peixe pra nós, a gente agradece muito, muito, muito a Deus mesmo Quantas vezes, gente, já aconteceu, né, amor, da gente tá sem mistura nenhuma, gente, e ele bater sempre no portão Bem na hora certa É, e bem na hora certa trazer peixe pra nós Que Deus abençoe ele e a família dele sempre, sempre mesmo Muito humilde, humilde mesmo Mas é isso, eu vou acabar de temperar aqui Pra mim, eu lavo aqui logo a louça, né? Porque mais tarde eu tô querendo fazer um bolinho de cenoura também Lá no fogareiro também Pronto, gente, eu lavei a louça Aí eu coloquei o alho aqui que eu já vou fazer arroz, né? Aí as tampinhas dali, ó, eu lavei E tá tudo certo Os copos que tava ali, ó, eu guardei Aí ali já são os que eu lavei agora, né? E já agora, né, eu vou fazer almoço Já coloquei aqui a comida no fogo, gente Arrozinho, vocês viram, né? Eu coloquei a música de fundo porque a gente tava com o sol ligado Aí minha mãe vai colocar aqui o pimenta no feijão Temperei ele com gordura de porco Alho e coloquei pimentinha verde É pimenta verde, né, pá? É Pimenta de cheiro, né? É de cheiro Se não tiver mistura, é pra ser uma ovinha acompanhada, não tá bom? Lógico, com certeza Tá ótimo Aí agora ele vai fritar só o peixinho mesmo É, agora mesmo Entendeu? Nossa, ficou maravilhinha Que delícia, gente, olha Feijão fresquinho Olha Aí já vou abaixar aqui o fogo do arroz E ficou só aquela panela ali, ó Que a gente vai guardar depois na geladeira, o feijão Por isso que ela ficou ali, tá, gente? Por isso que eu não lavei ainda E minha mãe vai fritar o peixe Depois eu mostro um pouquinho pra vocês, tá bom? Porque o vídeo tá ficando longo de novo O marido já tá fritando aqui, gente Olha o peixe Oi, que bonito Ele gosta de cabeça Acho que é só pra vocês no vídeo, né? Então ele tá fritando aqui alguns pedaços Pra gente poder almoçar E a gente vai deixar alguns pra janta, né, amor? É Já temperadinho, que eu temperei Já temperei E é isso Daqui a pouco a gente vai almoçar Não falta na mesa de ninguém o alimento Olha que delícia, gente Hummm Que bom demais Então, vamos almoçar agora E ontem no vídeo anterior Eu falei pra vocês que eu ia começar um vídeo no mesmo dia Mas o que acontece? A gente ia começar gravando sobre os peixes, né, amor? A gente ganhou ontem à tarde Mas aí ia ficar muito tarde, né, gente? Pra poder ele limpar todos esses peixes, né? Falei assim, não, amor A gente já começou o vídeo amanhã Então a gente começou hoje, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês A gente tá almoçando Meu marido já vai repetir pela segunda vez E tá uma delícia, gente Bom Eu não tô sentindo muito gosto Aí eu tava falando pro meu marido Parece que eu tô surda desse ouvido aqui, ó Lembra? Que ele tava coçando muito Ele falou que é por conta da gripe, né? Eu não tô com aquela gripe forte Mas eu tô com aquela gripe irritante, sabe? Não tô sentindo muito gosto das coisas Enfim, né? Vou mostrar aqui pra vocês Aí depois eu vou gravar o bolo já lá no fogareiro Vou fazer um bolo de cenoura E já finalizar o vídeo Que eu nem sei que tamanho tá esse vídeo, né? Que eu tô querendo começar outro Eu vou explicar pra vocês depois, tá? Então é isso Não esquece de deixar o like Que é muito importante, tá, gente? Se inscreve no canal se vocês for novos por aqui, tá? E ative o sininho Pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal, hein? E assiste os anúncios também Aí eu já coloquei aqui a minha comida E hoje eu resolvi colocar feijão, né? Aí os mosquitos, olha, por causa do peixe, né? Não, às vezes ele cozinha, mas eu nem como Porque do nada me deu vontade de comer feijão Aí o peixinho tá aqui, ó Tinha bastante, porque o marido já comeu bastante já Aí ele tá um molhinho de pimenta E ele tá comendo aqui, ó, pela segunda vez Agora ele colocou pouquinho, né, amor? Colocou pouquinho, né? É de pra ser só um pouquinho É de pra ser Quando eu vou fazer É de pra ser o fácil, o rápido Com carinho Só que quando eu tiro também pra Comer, hein? Ah, minha filha Dá de comer, viu, gente? Esse aqui gosta Já aproveitando Quero mandar um beijo pra Elisângela A nossa amiga aqui do canal Nossa inscrita Que sempre me manda A mensagem de carinho lá no WhatsApp Lá no Instagram também Um beijo, amiga Muito obrigada pelo seu carinho, tá? Então é isso Eu vou almoçar E que não falte, gente Nunca o alimento na mesa de ninguém, né? Muitas pessoas aí Que não tem nenhum arroz pra comer, né? Que Deus abençoe Que elas possam Né, amor? Que Deus possa abrir uma porta, né? Pra cada uma dessas pessoas Que não tem condições, né? Pra comprar um arroz Que eles venham a comprar também, tá? Com certeza Então é isso Depois eu volto com vocês Só mostrando o bolo E finalizar o vídeo Já coloquei aqui o bolo E já é três e meia da tarde, gente Estamos aqui na correria Mas deu tempo de bater o bolo Eu vou mostrar pra vocês Que eu já lavei a louça Tudo certinho Aí A gente tá fazendo aqui no fogareiro Meu marido Acendeu de novo E olha que lindo, gente Como cresceu esse bolo Se você não sabe Se vocês têm fogareiro em casa É uma dica também, né, amor? É É só vocês É o fogareiro normal, tá, gente? Olha, fogareiro normal Aí vocês pegam uma panela assim Funda E coloca A forma de bolo Entendeu? Só isso E aí o bolo vai assando Olha que lindo Fica igual a qualquer outro lugar Entendeu? E fica maravilhoso Mas é isso E já, já Nós já vamos tirar Ele tá quase bom Aí Eu já limpei o fogão, olha Acabei de limpar Aqui um pouquinho de arroz Que sobrou Tá bem limpinho, olha Tirei a gordura Porque de manhã não limpei A gente ia fritar peixe, né? Falei pra vocês Aí a pia também, ó Tá limpinha Lavei todas as louças Tudo limpinha Graças a Deus Primeiro eu fiz o bolo Aí já aproveitei Já lavei logo tudo Aí passei um paninho na mesa O lixificador também já tá aqui escorrendo E a gente só vai finalizar o vídeo, né, amor? É E é isso, gente Você tá pegando aí É o quê? Você tá pegando aí Eu não tô pegando nada, filho Eu tô só Porque a janta vai ser peixe de novo E aqui tem os torres Que pra mim é muito importante Como sempre Eu já vou Tem escrita que fala Principalmente a Roberta O Gil ser o dono do torresmo O rei do torresmo Mas é isso, gente Vou parar de enrolar Só se nós acaba falando demais E o vídeo já tá longo Né, amor? Vou dar um tchau que eu já vou finalizar Até o próximo vídeo Se Deus quiser Se Deus permitir, né? E é isso Aí, gente Depois do almoço O que que eu fui fazer? Eu já tô na correria mesmo Por isso que eu falo pra vocês Eu mostro minha realidade Né, amor? Que a gente mostra tudo Aí, o que que aconteceu? A gente foi almoçar Depois eu já fui Terminar de editar um vídeo Pro outro canal Pra poder soltar no outro canal Colocar lá no YouTube Descrição Fazer capa Tudo certinho, né? E já fui colocar também O vídeo anterior Que já tá carregando Lá no YouTube Pra amanhã cedo A gente não vai tá aqui A gente vai tá viajando No próximo vídeo Eu vou explicar pra vocês Pra onde a gente vai Mas a gente vai pra São Paulo Na capital Que meu marido faz Tratamento lá, né amor? É Então, dessa vez Vai tá dando pra mim Com ele De acompanhante E de companhia também, né? Por isso que eu tô fazendo Bolinho E hoje à noite Eu vou começar um vídeo pra vocês E eu gravo um pouquinho Da nossa viagem, né? E é isso Dá pra vocês perceber Ó, que eu pintei aqui também Olha Passei uma tinta aqui E eu só vou finalizando Mais um vídeo com vocês Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se vocês foram novos por aqui Continua comentando Comentário de vocês É muito importante Essa madrugada Eu respondi todos vocês De madrugada Porque de madrugada É o tempo que eu mais tenho Assim, o tempo mais livre Porque também Eu tô editando pro outro canal E já vou Como é que se diz? Eu vou respondendo Comentário de vocês Às vezes eu respondo Durante o dia Mas enfim, gente Eu respondo todo mundo E antes de eu finalizar o vídeo, né? Eu quero mandar um abraço E um beijo Pra nossa amiga E inscrita aqui do canal Magali Coimbra Um beijo, amiga Muito obrigada Pelo seu carinho Então a gente gravou Mais um dia pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Ó Um grande beijo Da gordinha sonhadora E até o próximo vídeo Tchau